Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer o meu almoço, vai ser uma muquequinha de xarel. Jaque, o que é xarel? Gente, xarel é um peixe, pega aqui filha. Bem, ó, ele é um peixe pequeno, não é muito grande, tá gente? Mas porém muito carnudo, tá gente? Ele é um peixe bem carnudozinho, ó. Ele aqui no rabo tem uma serrinha, onde a gente tem que tirar aqui, tá? Mas ele é um peixe bem carnudinho, tá vendo? Bem cheio de carne ele é. Aí eu vou fazer, gente, nossa muqueca, e é simples demais. Vocês sabem que eu gosto de fazer tudo muito simples, prático, tá gente? Pra que todo mundo venha fazer também, e com coisas simples, coisas que a gente tem em casa. Vou precisar de corante, corante e pimenta do reino, quase que eu engasgo, gente. Ó, aqui é leite de coco, gente. Leite de coco, deixa eu colocar aqui, que é aqui na minha pia, gente. Minha pia é um nada. Olha, leite de coco, gente. O segredo do leite é vocês não tirar muito ralo. Ele não pode ser aguado, tá gente? Ele tem que ser um leite de coco bem forte, com pouca água, tá gente? Pra ele ficar bem assim e dar bastante sabor ao seu peixe. Ou o que você vinha a fazer, tá gente? Aqui eu tenho tomate, cebola, coentro e alho. Vocês podem estar usando os temperinhos que vocês quiserem, tá gente? E os que você tiver em casa. Não é porque você não tem coentro, não tem tomate, não tem cebola, não tem pimentão, que você não vai fazer sua muqueca. Faz sim, gente, que vai ficar uma delícia, tá? E se você tiver pimentão, acrescenta. Eu não tenho, não vou colocar. Aqui só tem tomate, cebola e corante. Desculpa, gente. Tomate, cebola e coentro, tá? E alho. E aqui também, gente, tem um chuchu, um chuchu cortado. Um chuchu cortado, tá? Vocês podem... Isso é opcional, é porque eu só gosto de muqueca. Tem que ter chuchu. Vani tem que ter uma verdurinha dentro pra ele comer. Ou batatinha ou chuchu. Como eu não tenho batatinha, vai chuchu, tá, meus amores? Então, vamos lá montar nossa muqueca, tá? Olha, gente, já coloquei no fogo. Vou ligar aqui o fogo. Peraí, viu? Tá, gente? Olha, gente, já coloquei no fogo. Gente, desculpa aí o barulho de um cachorro latim. É o cachorro da minha vizinha aqui. Vamos lá, gente. Vou colocar aqui nossas verdurinhas, tá vendo? Tomate, cebola, coentro e alho. Se você tiver pimentão, coloca, gente, que vai ficar uma delícia, tá? Coloca tudo que você estiver. Tudo que você estiver vai ficar uma delícia. Vou colocar o coentro e a pimentinha do reino. E agora, gente, eu vou acrescentar o nosso leite de coco. Olha como ele tá forte, gente, ó. A gente tem que colocar até cobrir o nosso peixe, tá, gente? Porque peixe é algo que cozinha rápido. Aí vocês vão me perguntar, Jaque, a quantidade qual é? A quantidade é no olho, tá, gente? E a quantidade do peixe também que você vai fazer aí sua muqueca, seu ensopado. Aqui, esse peixe é conhecido como xarel, tá, gente? Aqui na minha cidade a gente conhece como xarel. Vê como fica bonita, gente. Olha que linda. muito linda, não fica, meus amores? Então, tem um segredinho também da nossa muqueca pra não talhar. Vocês vão me perguntar, Jaque, por que você não colocou o vinagre? Gente, o vinagre, por ele ser ácido, ele vai talhar esse leite, coisa que a gente não quer que a nossa muqueca fique talhada, né, gente? A gente quer ela com aquele caldo bem gostoso, uniforme, bonito, tá, gente? E eu não coloco, é, vinagre, tá, gente? Por causa disso. Ele talha o leite. E pro leite não talhar também, porque ele foi leite fresquinho, tiradinho do coco, agora eu tenho que ficar fazendo assim, gente, ó. Quando começa a ferver um pouquinho, a gente levanta assim, ó, pra que esse leite não venha talhar? Vai fazendo assim. Eu falo sempre isso. Isso é o pulo do gato aqui na muqueca. É o pulo do gato. Fica só humida pipoca, gente. É, fica uma delícia se vocês fizerem assim. Não deixa seu leite talhar, que não fica aquela coisa legal, tá, gente? E não sei se no leite, aqueles leite de vidrinho que vende na, nas, chega no supermercado, se ele talha. Eu nunca fiz esse teste, tá, meus amores? Se vocês verem que tá, vai ficar branco, gente, acrescenta mais um pouquinho de corante, tá? E no finalzinho, gente, quando tiver, quando esse leite tiver fervendo, esse peixe, eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de azeite de dendê. Vou mostrar pra vocês, tá? E o sal, eu não coloquei ainda, porque esse peixe, eu deixei marinando ele na água com sal. Por que, já, que você deixou esse peixe marinando na água com sal? Porque ele fica com a carnezinha mais durinha, tá, gente? E o peixe não fica em soço. Fica aquela muqueca só com caldo gostoso, mas o peixe, ele não pega aquele sal. Então, eu deixo sempre de molho, tá, meus amores? Eu deixo eles de molho, depois lavo. Sal com limão, depois eu lavo eles. Então, como ele já pegou o sal, eu não coloco aqui agora no meu preparo, porque quando ferver, depois eu vou experimentar esse caldo pra ver como tá. Se precisar do sal, eu vou e acrescento, tá, gente? Por isso que eu não coloquei o sal agora. E fica a gosto também pra vocês. Quando começar a ferver, eu vou colocar os nossos chuchu, porque peixe, vocês sabem que é uma carne muito fácil de cozinhar, e o chuchu, ele também se esbagaça assim muito fácil. Então, pra ele não ficar meio cru, eu coloco quando começa a ferver aqui, tá, gente? Quando tiver fervendo, meus amores, eu volto pra mostrar a vocês como que eu faço aqui, ó. Eu fico sempre assim, gente. Você vê que vai borbulhar, vem com a colherzinha, ó, e faz isso pra que nosso peixe, nosso caldo, na verdade, não venha talhar. Esse leite tem que ficar uniforme, gente, igual tá, assim, ó. Não pode talhar. Você vê? Pega bem, filha, aqui, pela beiradinha, ó, gente. Já fica parecendo que quer talhar, ó. Então, você vem e vai mexendo pelos cantinhos, pra que o nosso peixe também não venha, é, ficar, esbagaçar o nosso peixe, sempre pelo ladinho, pra não esbagaçar, tá, gente? Olha, meus amores, começou a borbulhar, vocês veem, ó, e faz isso, gente, ó. No ladinho aqui. Vai fazendo, pra que esse leite não venha talhar, galera. É muito simples. Vai fazendo assim. E agora, gente, como começou a ferver, eu vou acrescentar aqui o nosso chuchu, tá? Ah, gente, eu tenho um negócio pra falar pra vocês, que eu quero, eu vou fazer uma receita que talvez muitas pessoas aqui não conheçam, nunca tenham comido. Mamão verde, gente. Vou fazer uma muqueca de mamão verde pra vocês verem como é gostoso. Ô, trem bom, gente. Pense no como... Que delícia é mamão verde com leite de coco. É, assim, muito bom. É uma delícia, tá, gente? Vou esperar ferver mais um pouquinho, tá, gente? Que eu vou experimentar o sal e já já volto. Olha, gente, começou a ganhar cor, tá vendo, meus amores? E agora, gente, começou a ferver assim, ela já não talha mais. Você pode parar de fazer isso, tá, gente? Olha, gente, ó. Olha o caldo, gente. Começou a ferver agora direito. Ó. Aí vocês agora podem parar de fazer isso. Só... E vai fazendo assim pelos ladinhos, gente, pra não estragar seu peixe, né? Olha que lindo, meus amores. Estou salivando. Vocês querem? Hum, que delícia. Olha, gente, se vocês pudessem sentir o cheiro. Se o celular pudesse passar o cheiro dessa muqueca. Como tá, gente? Olha. Que delícia, meus amores. A casa tá um perfume incrível. Olha, meus amores, como saber que a sua muqueca já está pronta, já está cozida. Mostra bem, filha, aqui. Quando tiver, gente, juntando essa gordurinha, esse olhinho aqui, ó, do peixe, assim, do ladinho. Vocês vão ver aqui, ó. Aí você vai perceber que essa muqueca já está cozida. Desse jeito aí, tá, gente? Aí agora eu vou polvilhar aqui um coentrozinho. Ah, gente, eu não apareci no vídeo porque eu estava faxinando. Meu rosto tá muito oleoso, gente. E eu estava na correria porque o amor ali tá com muita fome, né, amor? Já passou. Eles que já passou, gente. Hoje o almoço aqui vai sair bem atrasado, tá, gente? Ó, agora eu vou desligar. E vamos comer. E ele já quer papar, gente. Olha que delícia, meus amores. Vou pegar aqui um pratinho, gente, pra... Pegar um pedacinho pra mostrar pra vocês como ficou esse peixe, tá? Olha, meus amores. Vou pegar um daqui de cima. Olha que belezura, gente. Ó. E uma... Pra vocês verem como ficou cozidinho. Olha, tanto chuchu, gente, ó. Chuchu tá ótimo. E o nosso peixinho, gente, ó. Olha, gente. Olha o quanto ele é carnudo, gente. Olha que delícia. Ele só tem o espinha... Essa espinha do meio... E na lateral. Olha, gente. Que delícia. Vocês gostou? Se vocês gostou, deixe seu like. Compartilhe, meus amores. Comente. Diga aí o que vocês achou da nossa muqueca de xarel. Esse peixe maravilhoso. Deixe seu like. Compartilhe. E seja todos bem-vindos. Obrigada a cada um de vocês pelos likes, pelos comentários. Obrigada, gente, por vocês fazerem parte da nossa família. Beijos de luz no coração de vocês. E tchau, tchau. E tchau.